Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma partida de destaque que aconteceu hoje no Norway Chess 2022 foi aqui entre o Maxime Vachelagrave e o francês contra Anish Guiri. Eles empataram a partida pensada, Guiri conseguiu ali, enfim, eles empataram, brincadeiras à parte. Aí o Guiri tem fama de empatão, para quem não conhece a brincadeira. É um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida, um jogador com quase 2.800 de hate. Mas o mundo inteiro se permite fazer uma brincadeira com o Guiri. A verdade é que é muito difícil de vencer ele. E aqui a gente tem uma partida, então, Armagedon MVL contra o Guiri. Vamos dar uma olhada aqui na partida, vamos lá. Muito bem, galera. Antes de eu mostrar aqui a partida para vocês, quero fazer um lembrete aí para você que quer melhorar em finais. Uma etapa realmente que distingue aí os jogadores. São os finais aí no xadrez, tá bom? E o grande mestre André Diamante vai começar uma série de três cursos. Básico, intermediário e avançado. Começando agora dia 15 de junho, tá bom? Oito aulas ao vivo, finais básico. Portanto, se você quiser mais detalhes e quiser se inscrever aí no curso para melhorar em finais, conseguir essa habilidade, tá bom? Aí, mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Vamos à partida, então, o MVL, o francês, está com as peças brancas e abre aqui com o peão do rei E4. O Guiri responde com C5, a defesa siciliana. Oba, teremos uma boa partida aqui. Cavaleiro em F3, D6, D4 abrindo a siciliana. A gente chama esse lance de abrir a siciliana. C por D4, dama por D4 aqui pelo MVL. Cavalo C6, dizendo o seguinte, olha, a professora ensinou lá na escola que não era para você tirar a dama no começo da partida. Agora eu desenvolvo uma peça com o tempo sobre a dama. O Lagrave fala tudo bem e move a dama, então, aqui para E3. Uma outra possibilidade que já se joga muito também é jogar com o bispo B5. Dama em E3 foi jogada, o cavalo em F6 e agora cavalo C3 aqui desenvolvendo. E G6, o Guiri vai desenvolver o bispo nessa formaçãozinha do tipo dragão aqui com o bispo em fianchetto na siciliana. Bispo C4, bispo G7, H3 controlou os saltos do cavalo, do bispo de peças aqui em G4. Todo mundo coloca o rei em segurança, faz o rock e agora B6. O Guiri quer desenvolver o outro bispo também em fianchetto. Lembrando que esse formato, as brancas têm 10 minutos e as pretas têm 7. Por enquanto, o torre D1, aqui o MVL, vai fazendo lances rápidos. Cavalo D7 e aqui B3. Bispo B7 colocando o bispo em fianchetto. Devemos notar que o cavalo está devidamente protegido aqui pela dama. E agora bispo B2. O bispo está solto, são peças perigosas deixar a peça solta, mas por enquanto ok. Torre C8 e aqui torre D2. Talvez dando a casa de D1 aqui para o cavalo para que o bispo, enfim, o cavalo possa sair salvando aí o bispo e também, ou preparando para dobrar aí torres na coluna D, quem sabe. Cavalo de D em E5, atacando o bispo lá em C4. Cavalo por E5, cavalo por E5, temos trocas. E o bispo do MVL volta aqui para a casa de E2, controlando aqui o cavalo. Cavalo D7, torre B1, importante lance, protegendo aqui o bispo de B2, né? Dando liberdade para o cavalo poder saltar. Torre E8 e aqui H4. O MVL vai para esse ataque aí na ala do rei. Notem que ambos os jogadores, lance 17, ambos os jogadores jogaram muito rápido. O MVL gastou aqui 1 minuto e meio, né? E o Guiri gastou 20 e poucos segundos. Então realmente aqui jogando com grande velocidade, o Guiri tem que jogar mais rápido mesmo. Afinal de contas ele começou com 3 minutos a menos, né? A partida seguiu com Dma C7, pressão total aqui no ponto de C3. E agora cavalo B5 aqui pelo MVL, né? Um contra-jogo aqui atacando a Dama, atacando o Peão de A7. E lembrando que o Peão aqui está bem protegido em C2. Dama C5 propondo trocas. Dama toma, cavalo toma. E aqui, será que dá para capturar o Peão lá em A7? Nada disso. Aqui esse Peão Central vale ouro, ele é muito importante. E agora, portanto, F3, protegendo o Peão Central. Lembrando que a torre está protegendo o bispo aqui de B2. Existe a possibilidade da troca dos bispos, mas o Guiri não quer. Ele vai para esse lance aqui espetacular, fortíssimo lance, o melhor lance da posição. Bispo H6, evitando as trocas. E atacando aqui a torre do MVL. Torre de D em D1, voltou aí a torre para a segurança. A6, vamos tirar as peças daí, MVL. Cavalo volta para A3 e agora B5, controlando o salto do cavalo aqui para C4. Guiri conseguindo espaço. C4, o MVL não quer ficar restrito. B4 falando, volta com esse cavalo. Cavalo C2 e agora A5 protege o Peão de B4. Bispo D4 foi jogado pelo MVL, dando mais liberdade aqui para o bispo, até mesmo podendo combater o bispo de H6, se for o caso. O F5 chegou e aqui E por F5, G por F5. E o bispo volta lá para a casa de F2. O MVL deixa os dois bispos bem colocados aqui na posição. Cavalo em E6, o Guiri sai manobrando com o cavalo. Cavalo em E3 também ganhando mais possibilidades. Possibilidades atacando o peão de F5, torre F8 protege o peão. E agora cavalo D5 atacando agora o peão de E7 ameaçando um duplo, aqui um duplexão. Rei F7 protegendo e agora G3. Simplesmente controlando aqui um pouco mais a casa de F4. F4 foi jogado agora pelo Guiri, um excelente lance. G4, o MVL passa aqui o peão. Bispo G7 e bispo D3 ameaçando agora o peão aqui de H7. E aqui o Guiri vem com esse lance cavalo D4. Um lance interessante, um lance de contra-jogo. Partindo para cima aqui do peão de F3. Rei G2 protegendo, E6 sai com esse cavalo daí. E aqui então o MVL vai para um lance interessante aqui. Que é o lance bispo por H7. Quando ele tem uma peça atacada ele nunca tira. Ele dá um jeito de criar um ataque descoberto. Um acrobata mesmo do xadrez. Aqui atacando agora, fazendo um ataque descoberto. Enfim, bispo por H7. Também seria possível capturar primeiro e depois jogar em H7. Com pequenas diferenças aqui. Mas enfim, bispo por H7 foi o que seguiu na posição. Qual que é a diferença? A diferença é que agora o Guiri pode jogar o lance cavalo por F3. Entregando uma peça já que ele vai capturar a peça de volta na sequência. Então seria um excelente lance que o Guiri acaba não fazendo. Ele vai para uma outra ideia. Ele prefere capturar direto o E por D5. E depois de bispo por D4. Então D por C4. Essa é a ideia do Guiri. Capturar aí esse peão. E agora o MVL segue com bispo em F5. Trazendo um ataque aqui para cima da torre do Guiri. Torre de C em 8. B por C4. E aqui torre 2. Cheque. Olha o rolo. E aqui a gente já percebe que a posição está complicada já. Um peão solto para os dois lados. Aqui existe a possibilidade de trocar o bispo. Capturar em D6. Agora com esse cheque também está caindo lá em A2. Vai ter peão passado aqui das negras. Vai ter peão passado aqui das brancas. A posição está bem complexa. Bem complicada. E o tempo dos dois está daquele jeito. O MVL continua com um tempo a mais. No entanto ele tem um minuto a mais. Dos três a mais que ele tinha quando começou a partida. Mas ainda assim. Bastante tempo a mais. O Guiri jogando mais rápido para tentar compensar os três minutos a menos. É muito tempo a menos né pessoal. Esse formato de armagedom precisa ser revisto aí. Bispo F2 foi jogado agora aqui pelo MVL. E aqui bispo em F6 rapidamente pelo Guiri. Atacando o peão. Lance esperto né. Vai que passa. Vai que cola né. Atacando aqui em H4 porque o bispo está cravado. No entanto nessa posição já dramática. Com o peão caindo aqui em D6 e tudo mais. Talvez fosse hora de capturar em A2. Talvez fosse hora de combater aqui logo o bispo. Jogar um lance como o bispo C8. Várias possibilidades aqui na posição né. Aqui por exemplo o torre por A2. Poderia ficar com receio de torre por D6 né. Talvez tenha sido esse o receio aqui do Guiri né. Bom o fato é que bispo F6 foi jogado. E a partida seguiu aqui com G5. O problema de bispo F6 é esse G5 né. Aí o bispo tem que se movimentar de novo. E agora C5 foi jogado pelo MVL. Pessoal esse lance C5. Deixa eu voltar aqui para aí. Vou voltar aqui ao normal né. C5 aqui. Esse lance C5 é um lance muito esperto do MVL. É um lance de campeão mundial mesmo. De blitz. De partidas rápidas como é o MVL né. E ele é um dos melhores do mundo realmente. Em partidas de blitz e de rápidas. E esse lance é muito esperto. Porque esse lance aqui ele não está muito de olho. Ele está liberando aqui a diagonal de casas claras. Ele não quer capturar o peão de D6. Ele está fazendo uma armadilha da mais danada aqui. Uma armadilha danada. Porque ele está ameaçando aqui a torre. E por que esse lance faz? Se torre por peão ele vai ter bispo C4 cheque ganhando a torre na sequência. Muito rápido o MVL né. Muito malandro aqui no bom sentido esse lance C5. Um lance ardiloso. Aqui o Guiri não desconfia de nada. E traz mais uma proteção para o peão de D6. E caiu certinho aqui na armadilha do MVL né. E agora essa torre não tem mais para onde ir. Notem que a única casa seria a casa de A2. Mas aí está caindo a torre de forma limpa né. Uma torre limpa aqui para um peão. Então aqui o Guiri percebendo que caiu na cilada né. Daria para ele ter evitado aqui. No lugar de jogar esse lance que daria. Ele poderia simplesmente capturar o peão. Seria o melhor lance. Ah Rafa mas aí está caindo o bispo aqui em B7. Com a torre entrando mais ou menos. Porque o rei vai dar um ataque descoberto no outro bispo. Olha que interessante né. É que tudo isso com muito pouco tempo pessoal. Aqui um quer ser mais malandro que o outro. Mas daria para jogar dessa forma. Porque cai o bispo também aqui em F5. E o jogo vai embora né. Tá bom. Então aqui torre D8. O Guiri caiu na armadilha do MVL. A verdade é essa. Bispo D3 atacando a torre. E aqui o Guiri percebendo a situação. Tem que sacrificar. Aqui torre para o F2 cheque. Rei para o F2. Bispo D4. Pelo menos o Guiri vai conseguir alguma compensação. Rei G2 D para o C5. Tem aqui né. Peões passados também aqui na posição. A partida realmente não é simples. Bispo E4. Bispo toma. F toma. E aqui C4. O Guiri vai para o contra jogo. Vai avançando com seus peões. Rei F3 foi jogado. Rei E6. Aqui levando o rei para o jogo. O Guiri uma outra ideia talvez fosse tentar parar esses peões com o rei G6. Mas enfim galera. Aqui o tempo está caindo. Um minuto no presencial né. Tem que gastar tempo ainda para fazer o lance né. Pegar a peça. Deslocar. Bater no relógio. Tudo isso leva tempo. Então a turma aqui já está no desespero. G6 foi jogado. C3. Torre de BNC1. E agora rei E5. Centralizou o rei. H5. O MVL vai passando com os peões. Bonita a posição né. O MVL tem uma qualidade a mais. Tem esses peões passados. O Guiri segue com a torre G8. E agora a torre D3 aqui. Um lance importante aqui do MVL. Tentando parar aí esses peões. A4. Foi jogado a torre de C em D1. Dobrou para atacar aqui o Bispo. Bispo E3 foi jogado aqui pelo Guiri. E depois de torre D6 aqui. Olha só. O MVL ameaçou aí. Checkmate né. E nessa posição caiu o tempo aqui do Guiri. Que por mais que ele tenha jogado muito rápido. Ele começou com 3 minutos a menos né. Aqui faltou um minuto ainda. Ele jogou muito muito mais rápido. E ainda faltou um minuto aqui né. E aqui não dá mais pessoal. Aqui realmente o MVL está ameaçando agora. Checkmate. A única maneira de evitar aqui. É colocar o Bispo aqui em D2 né. Mas aqui de qualquer maneira as brancas estão melhores. Agora a torre está atacada. E você pode simplesmente finalizar. Capturando mesmo o Bispo. Jogando um lance como torre D5 primeiro. E afastando um pouquinho mais o Rei. E aqui pode até seguir com o Rei por F4. Uma vez que o peão aqui já era né. Já está fora da partida. Por exemplo aqui torre check. E aqui se jogar um torre F2 protegendo. Não tem problema. Olha deve dar até para tomar né. Mas não precisa acho. Dá para seguir aqui com o Rei G3. Aí atacando a torre. Deixa a torre sair. Toma esse peão primeiro. Não precisa inventar também moda né. E aqui a gente tem um final ganho aqui para as brancas. Um final completamente vencedor. Uma bela partida. Não vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores. Vamos lá. 90.2% de precisão por MVL. Até que para uma partida assim de Armagedon foi bem preciso né. E o Guiri foi muito bem também em 84. Mas realmente galera. Tendo que fazer lance muito mais rápido. Acontece isso daqui no gráfico né. A gente vê que o Guiri acabou nunca ficando melhor né. Tendo que jogar muito rápido. Até que ele foi bem demais. Mas o MVL acabou sendo mais preciso. E conseguiu aí essa vitória né. Mas foi legal né. Eu achei interessante ali. As sequências ali. O lance C5 ali do MVL. Foi muito malandro. Muito esperto né. E o Guiri caiu direitinho aí na armadilha né. Mas é isso galera. Vamos ver se agora funciona aqui o fim do vídeo. Eu acho que sim. Agora está funcionando aqui né. Está saindo som. Obrigado por terem avisado aí. Teve um problema de áudio no último vídeo. Mas é isso galera. Quero agradecer a todos. Lembrar aí. Quem quiser melhorar em finais né. Aproveitar aí. Que ainda dá tempo de se matricular. Tá bom. O link está aqui na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu.